Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Eu vou trazer as outras. Eu vou trazer as outras. Porque elas estão acabando. Você sabe. . Não vou voltar. Cuidado. Está bem. Se você tem cristiano, você pode meiasmar. Está bem. . A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 de cristiano porque lamentable caso han sucedido muitos sucessos e precisamente ela está aí e nunca sabe de nada. E é certo o que você diz, companheiro, porque a fim de cuentas, a mulher minha teve um sucesso a si mesmo e me deu as características que você mencionou. Exatamente o que disse nosso companheiro. Olha, aqui as mulheres, lamentable caso, não andam no barrio segura. Então todos temos que unir a causa, porque a essa pessoa temos que agarrá-la. Ela não pode seguir fazendo tanta barbaridade no barrio. É verdade, companheiro, o que você disse, mas a minha opinião é que tem que involucrar a polícia. A mulher minha tem dia que não se lave em casa, chorando. A polícia não se pode involucrar isto porque, olha, agora o agarram, lhe dão três meses e depois o suelta com uma fiança. Então, a mulher se queda com o trauma. Não é bom involucrar a polícia. Eu tenho um plano que não sei qual de aqui, de grupo, de poder vestir de mulher, como de mulher. Então, nós vamos dar para execução, porque aí está atrás da mulher e demais. Busquem a polícia e a coisa que eu vou vestir de mulher. Mas vocês têm que ir vigilando e protegermos no barrio, de que a mim aí não me agarram e me entram um gulê. Não é assim, mas eu me vestir de mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.